Aí galera, voltando por aqui de novo, já deixa seu like e comenta qualquer coisa. Esse vídeo é um resumo bem rápido do filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Ave Maria! Quem não assistiu Invocação do Mal 2, narrado pelo Whindersson, o link tá aqui na descrição. Bora! Hora do show, porra! Então o filme começa, já com esse garoto sendo possuído, o padre leva uma pratada no cabeção. O moleque fica com o diabo no diabo, mermão. Seu cunhado Arne, fica com inveja de seus novos superpoderes. E pede pra ficar poderoso também. O diabo do moleque passa o dom pra ele. Então tudo se acalma. Dias depois tá todo mundo feliz. Arne agora tem superpoderes, para usar contra as forças do bem. Ele começa a passar mal, e ver coisas, e decide matar geral. Aí ele mata o patrão da sua namorada. Acho que ela pediu aumento e ele não deu. Arne vai preso. O casal de detetives fodas chegam na parada. Eles falam que o Arne tá com possuidez. O demônio fura o colchão d'água e bota a culpa no moleque. Ed, levanta o tapete da casa e descobre que tem sujeira. Ratos nesta casa é o que não falta. Eu queria uma câmera fotográfica dessa. Achei top pra carai. Se todo filme de terror não tiver que entrar em um porão, então não é um filme de terror. A lanterna é de lei. E o Arne, que no meio da noite, e com bois e bu nos coros, é obrigado a limpar o chão da cadeia. E tem um cara esquisitão olhando pra ele. E os detetives nada normal, vão pra dentro do mato, tentar descobrir o que tá acontecendo com o Arne. O negócio lá na mata não fica nada bom. O demônio tenta matar a Lorraine, fazendo ela pular de um penhasco. Enquanto isso o Arne tá doidão das ideias. Ed e Lorraine vão pra um necrotério. Lá ela fica doidona das ideias também. E conversa com uma mulher que tá causando tudo isso. Daí um zumbizão levanta, e quase pega ela. Depois na casa deles a bruxa entra na mente do Ed, e tenta fazer ele matar a Lorraine. Aí eles ficam putos. Putos pra carai. Vão tentar matar esse demônio. Lorraine já descobre que a mulher que tá fazendo tudo isso, é filha de um padre muito do esquisito. Em vez dele ensinar a palavra do Senhor pra ela, ele ensinava a era do Satanás. Palmas para esse papai. Criou um monstro. Então ela descobre que seu papai dedurou ela. Passa a faca no pescoço do véio. Palmas para o papai do ano de novo. O Satanás da mulher começa a perseguir a Lorraine, que não tem outra escapatória do que usar os seus superpoderes também. O de correr. E pra completar o Ed chega com uma marreta, destruindo tudo que ver pela frente. Enquanto a bruxa tá fazendo seus rituais, o Lorraine tá testando seus novos superpoderes, de super Saiyajins. Aí o povo viu claramente que ele tava era com o Satanás nos couros. Pra acabar a maldição do Arne, era só destruir uma pedra que tinha lá no porão da bruxa. E pronto. O Ed mete a marreta com força, lá e ponto final. E depois adivinha o que acontece em quase todos os finais de filmes. A polícia chega. Então esse é um pequeno resumo. Se quiser completo, deixa aí um comentário. Talvez eu faça. Falou e tchau. Se inscreve no meu canal e pega no meu coração. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.